O mês de novembro mal começou e uma péssima notícia foi anunciada. Um anime de One Piece é sem sombra de dúvida um anime mais popular da atualidade, superando até mesmo Jujutsu Kaisen e Boruto. Sempre que novos episódios são lançados, One Piece simplesmente para a internet. E diante de todo esse sucesso, a Netflix decidiu sempre investir pesado na produção de cada vez mais episódios de One Piece dublado para o mundo. E o motivo disso é muito óbvio. Se algo traz muito dinheiro para eles, é claro que a Netflix vai produzir cada vez mais conteúdo sobre. Porém, mesmo fazendo tanto sucesso, infelizmente no dia 1 de novembro, foi confirmado novamente o adiamento dos novos episódios de One Piece dublados na Netflix. Sim, mais uma vez está acontecendo com o Brasil. Se você quer entender tudo o que está acontecendo, e se de fato existe alguma chance da Netflix lançar novos episódios de One Piece ainda esse mês, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você está assistindo a esse vídeo e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre One Piece e o vasto mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então já se inscreve e fique por dentro de tudo. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, como todos vocês já sabem, no mês passado, a Netflix fez o lançamento de dois novos arcos de One Piece, sendo eles Sabaody e Amazon Lily. Porém, por algum motivo ainda não explicado, o Brasil acabou ficando de fora e não recebeu os novos lançamentos. Isso fez com que toda a fã se enfurecesse bastante, porque a Netflix nem ao menos explicou porque que deixou o Brasil de fora, mesmo o Brasil sendo um dos maiores telespectadores do mundo. E ontem, no dia 1, a Netflix postou a lista dos lançamentos do mês de novembro. E sim, mais uma vez, One Piece não está na lista desses lançamentos, confirmando novamente que os novos arcos de One Piece não irão ser lançados esse mês. E isso provocou uma baita de uma confusão no site do ex antigo Twitter. A Netflix está recebendo uma enxurrada de reclamações dos fãs, que estão perdidos pelo lançamento dos novos arcos. Porém, a Netflix permanece calada sem se pronunciar a respeito disso. E o mais interessante disso tudo é que foi confirmado por um membro da Toei Animation, o estúdio responsável por One Piece, que o anime já possui mais de 500 episódios dublados. E isso prova que os episódios já estão prontos. Mas a Netflix simplesmente não está querendo lançar para o Brasil. E eu já expliquei os diversos motivos que podem ter causado isso. Mas acredito que o principal é para deixar os fãs ainda mais ansiosos pelos novos episódios. No geral, tudo isso não passa de uma estratégia de marketing da Netflix, para quando eles lançarem esses novos arcos, eles terem um impacto ainda maior. Porém, isso pode estar sendo um grande tiro no pé, pois outras plataformas estão fazendo diversos lançamentos de animes famosos, inclusive de One Piece. E por causa disso, essas plataformas estão sendo cada vez mais hypadas, enquanto a Netflix só está calada sem fazer nenhum novo lançamento. E um bom exemplo de uma plataforma que está tendo completo destaque nas últimas semanas, é o Prime Video, que fez o lançamento de diversos conteúdos de One Piece, Naruto, Shingeki no Gyojin, etc. Muitos já estão considerando que o Prime Video já superou a Netflix em questão de conteúdos. Isso pode até já ser uma realidade, até porque eles fizeram uma parceria com a Crunchyroll, e agora o Prime Video terá quase todos os animes do mundo disponíveis em seu catálogo. E outra plataforma que fez diversos lançamentos nas últimas semanas também foi a Pluto TV, que é uma plataforma oficial e gratuita. Ela postou diversos conteúdos de Naruto, One Piece e diversos outros animes, tudo isso sem precisar cobrar nada para os assinantes. Enfim, a concorrência da Netflix está cada vez maior. Ela precisa o mais rápido possível trazer novos lançamentos bons para o seu catálogo. E dentre esses bons lançamentos, eles estão em novos episódios de One Piece, a nova temporada de One Punch Man, a adição de novos animes famosos no seu catálogo, como Jujutsu Kaisen, Bleach, etc. Sem dúvidas, esses lançamentos farão valer ainda mais a pena usar a Netflix. Até porque, se formos ver a lista dos novos lançamentos de novembro, para quem tem a Netflix apenas para ver animes, com toda a certeza se decepcionou. Dentre os 39 lançamentos desse mês, apenas dois são animes. E para piorar, são animes que ninguém nunca ouviu falar, sendo eles o Samurai de Olhos Azuis e outro anime chamado Onimusha. Enfim, para quem é fã de One Piece e está assistindo a esse vídeo, infelizmente agora é oficial. Você terá que esperar um pouco mais para os novos episódios serem lançados. Mas agora eu quero saber de você o que achou dessa notícia. Vai continuar assistindo animes pela Netflix ou vai preferir assistir pelo Prami Video ou outra plataforma? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim você fica por dentro de todas as novidades. E não mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter sido até aqui. Valeu, fuiá!